Downgrades em Assassin's Creed, The Witcher sem Geralt, novidades de Death Stranding e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já sabemos que Mass Effect não está lá nos seus melhores dias de glória, mas pode ser que nem tudo seja trevas. A BioWare revelou um vídeo para relembrar os 10 anos da série e nesse mesmo vídeo o estúdio afirma que o futuro de Mass Effect é muito brilhante. Será? É uma alegação pra lá de curiosa, já que o jogo virou uma decepção entre os fãs e talvez eles queiram apenas dizer que a franquinha ainda não morreu. Em coma e respirando por aparelhos, mas talvez Mass Effect ainda realmente esteja vivo. Falamos ontem mesmo sobre o rumor do jogo do Harry Potter pela Niantic. E eu devia só, é real. A produtora revelou mais detalhes que funcionará em realidade aumentada e mapas do mundo real. Ao que parece, o game te permitirá explorar o mundo real para aprender feitiços, encontrar artefatos, animais fantásticos e até enfrentá-los. Segundo a Niantic, personagens icônicos também irão marcar presença no jogo. Agora é só esperar pra ter mais informações em 2018 pra dar aquele Wingardium Leviosa no seu celular. Sabe aquele filme do Metal Gear que tá no projeto faz um tempinho? Então, parece que agora está realmente tomando rumo, já que Derek Connolly, roteirista de Jurassic World, é quem vai escrever o roteiro de Metal Gear Solid, o filme. Tanto Connolly como Vogue Robert, o diretor do filme, já trabalharam juntos e retomaram a parceria agora. Ainda não há um elenco definido ou mesmo uma data de estreia, mas finalmente o filme do Metal Gear está saindo do papel, ou quase isso. A Warner Bros. Interactive anunciou que as atualizações de Terra-média e Sombras da Guerra para o Xbox One X oferecem melhorias pra aproveitar todo o potencial desse console novinho. Após o download, você poderá escolher entre o modo focado em resolução com aumento de detalhes e texturas, ou no modo que foca a resolução com aumento de distância focal e vegetação, melhorias nas condições de luz e sombra, filtragem de texturas com maior polígonos e muito mais. Vagar por Mordor em alta resolução deve ser uma belezinha e tanto pro pessoal que tem um Xbox One. Saiu recentemente os patches da atualização de Assassin's Creed Origins, mas ele gerou um certo desgosto entre os players de console, já que nas tentativas de aprimorar o desempenho do jogo, a Ubisoft fez um downgrade de leve nos gráficos, diminuindo a qualidade das texturas e da iluminação. A distância de visualização e filtro de texturas também deram uma miada, além de haver relatos de que algumas texturas de prédios estão dando aquela demoradinha pra carregar. A Ubisoft já afirmou que está coletando os dados dos players pra poder solucionar e implementar um upgrade no futuro. Seria o Bug's Creed dando seu retorno? A gente realmente espera que não. Ainda falando em Assassin's Creed, a conta oficial do game no Twitter divulgou um curto animado baseado no jogo, tendo menos de um minuto de duração, mas contendo muita ação, mortes e gráficos lindos, bem no estilo de animações da DC. A animação foi criada pela Ubisoft Hong Kong em parceria com a Paperbox Creations, tendo mais o papel de servir como teaser que necessariamente uma introdução de mecânicas. Corre pra conferir que tá incrível! The Witcher 3 Wild Hunt é um marco na indústria dos games, e é meio óbvio que os fãs sempre querem mais de algo que eles gostam, correto? É improvável que um quarto jogo da série aconteça, ao menos não da forma que a gente espera. Segundo o CEO Adam Kizowski, a saga de Geralt terminou em The Witcher 3, porém, parece que os investidores não perdoariam se a série fosse abandonada. Isso quer dizer que novos jogos no universo de The Witcher podem acontecer, mas nada de Geralt no enredo. Será que funcionaria um The Witcher sem o bruxão? Fica aí o questionamento e... realmente, saudades, Geralt. Guillermo Del Toro, diretor de Hellboy, que também está trabalhando com Hideo Kojima em Death Stranding, deu umas palavrinhas sobre o novo game. O cineasta afirma que, no game, ele é apenas um fantoche e não faz ideia do que o personagem dele estará fazendo durante o ocorrido, mas que uma gameplay pode ser mostrada dentro de duas semanas. Será mesmo que sai essa gameplay? Tanto tempo de hype, ao mesmo tempo que estamos no escuro. Só sei que estamos muito ansiosos para ter mais notícias de Death Stranding. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos jogos, é só assistir o Central Point ou para o Todo Dia ao Meio Dia. E para mais do mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.